Entrego a Ti, Senhor, a minha vida e todo o meu viver Para cumprir, Senhor, o meu desejo e o meu dever Tu és um grande Deus e todos reconhecem teu poder Eu quero ouvir a voz deste Deus que tudo fez Chama meu nome, Senhor, como se amasse a Samuel Aquele jovem tão fiel que a Ti obedeceu Chama-me, Senhor, como se amasse a Samuel Que respondeu com muito amor Eu quero ouvir tua voz, Senhor Chamaste a Samuel e por três vezes ele respondeu Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz chamando a mim Ser submisso a Ti e entregar-lhe todo o meu viver Senhor, te obedecer e ser fiel até o fim Chama meu nome, Senhor, como se amasse a Samuel Aquele jovem tão fiel que a Ti obedeceu Chama-me, Senhor, como se amasse a Samuel Te respondeu com muito amor Eu quero ouvir tua voz, Senhor Eu quero ouvir tua voz, Senhor, como se amasse a Samuel Que linda aurora já desponta no horizonte Transporta os montes, eu contemplo o seu clarão Foi esta aurora que raiou em minha vida Eu não sabia que existia salvação Tão gloriosos são os raios desta aurora Que vai brilhar onde está o pecador Embriagado, encalcerados no pecado Triste e enganados como um do seu autor A aurora são também brilhar em minha vida Mais demais, quero brilhar constantemente por você E os teus raios permaneçam sempre em mim De forma tal que o mundo todo possa ver Querem saber quem é esta aurora santa É Jesus Cristo, o bondoso Salvador Querem saber porque estes crentes cantam É de alegria porque Cristo o salvou Querem gozar este mesmo privilégio Venho de mesmo ser um crente em Jesus Esta aurora em tua vida vai raiar Em teu caminho jamais faltará luz Ao meu coração também brilhar em minha vida Mais demais, quero brilhar constantemente por você E os teus raios permaneçam sempre em mim De forma tal que o mundo todo possa ver Eis que de repente Vejo um lindo clarão com este a surgir Algo tão incomparável Que a mente não idealiza Tudo para mim É novo e destruído Uma paz inabalável Quase incomparável Gozo sem fim Ó que maravilha é para mim É a mansão celeste repouso dos santos Onde o Senhor nos espera Após labutas constantes Senhor, ó Senhor, ó Senhor Quão bom é servir a Ti Nossa recompensa é um porfim Eis que de repente Fez um lindo clarão com este a surgir Algo tão incomparável Que a mente não idealiza Tudo para mim Tudo para mim Tudo para mim É novo e destruído Que a mente não idealiza Onde o Senhor nos espera Onde o Senhor nos espera Enfim Música 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 Conta a história de Jesus Como foi que suplicou Angustiado no jardim Música Pai, paz, riqueza de mim Pai, paz, resta e calice de mim Mas não faças o que quero Mas o que convém a Ti Música Conta como foi que carregou A pesada e dura cruz Transpassada pela dor Mesmo fatigado de cansaço E um tão grande sofrimento a sua cruz ele levou Conta das mãos do meu bom Jesus Que tanto fizeram bem Gravejaram ali na cruz E seus bem-aventurados pés Que levaram as boas novas Gravejados foram também Conta do vinagre que provou E do sangue que verteu Pra salvar o pecador Conta da coroa de espinhos Das palavras de carinho com que o homem perdoou Conta que era quase a hora sexta Não aguentando o sofrimento Jesus Cristo expirou Asgou-se do templo o santo véu O bom Deus abriu a porta Do caminho para o céu Conta esta verdade ao pecador Tua crente que conhece E desfrutas deste amor Falas que Jesus subiu aos céus Mas em breve ele vem arrebatar O povo céu O povo céu Sinto-me tão só Ninguém perto de mim Aqui dentro Há silêncio Quase solidão Enquanto Alá fora O malgazarra Sem fim Em alma se eleva a Deus em oração A ponto de esquecer todo conflito Sinto-me como sendo transportado Para a doçura amena do infinito Sendo no além por meu Deus amado E quando sinto-me tão desolado na vida Clamo a Jesus na minha angústia infinda E como um lenitivo ouço como ouvido Sua voz dizer-me eu te amo ainda A ponto de esquecer todo conflito Sinto-me como sendo transportado Para a doçura amena do infinito Sendo no além por meu Deus amado Jesus que está no céu Breve virá Buscar o povo céu Para um novo lar Eu sei que peregrino Por este mundo Ainda sou Mas eu sei Que meu Jesus Vai me ajudar Eu sei Que deste mundo Sairei Porque o sangue De Jesus Me libertou Agora estou alegre Pois fui liberto Deste penar Ó meu Jesus Aqui estou A te esperar As glórias deste mundo Não trazem prazer Irmãos Irmãos Devemos só Em Cristo Crer Guardai Vossas coroas Pois a noite Vai chegar Porque a promessa Que Deus fez Não falhará Eu sei Eu sei Que deste mundo Sairei Porque o sangue De Jesus Me libertou Agora estou alegre Pois fui liberto Deste penar Ó meu Jesus Aqui estou A te esperar A te esperar Maior sofrimento Jamais existir Na fase da terra Do que houve Do que houve Na cidade De Jerusalém Quando um homem justo Condemado a morrer Uma morte de cruz Era um nazareno Era um nazareno Cujo nome é Cristo Jesus No momento Em que ele padecia Toda natureza Participava Participava Da sua cor Sangue inocente Sobre um madeiro Corria Quando uma lance O seu corpo Transpassou Quando aquele sangue Que corria Sobre um madeiro Chegou até o chão As rochas As rochas venderam Ouviu-se o trovão Houve um terremoto O sol não brilhou A terra tremeu Na hora exata Em que morreu O filho de Deus No momento Em que ele padecia Toda natureza Participava Da sua cor Sangue inocente Sobre um madeiro Corria Quando uma lance O seu corpo Transpassou O seu corpo Certa vez, os discípulos de Jesus estavam navegando Em alto mar viram um homem sobre as ondas caminhando Assombrados disseram, um fantasma está se aproximando E ouvirão ele dizer-lhes, eu não sou o que estáis pensando Não sou um fantasma, sou Jesus Sobre as ondas posso caminhar E disse-lhe Pedro, permita-me Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás E Pedro, olhando pra Jesus, fosse a caminhar Mas olhou para si e começou a afundar Socorre-me Senhor, se não vou perecer Olha para mim, eu cuidarei de você Não sou um fantasma, sou Jesus Socorre-me Senhor, sobre as ondas posso caminhar E disse-lhe Pedro, permita-me Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás Se as águas do mar da vida está prestes a te naufragar Olhe pra Jesus, e comece a caminhar Não te desanimes, pois ele tem poder Pra acalmar as ondas e te fazer vencer Não olhai pra si, mas pra Jesus E sobre as ondas poderás caminhar Roga como Pedro, permita-me Senhor, andar sobre as ondas até aonde estás Mais uma vez estou perante a ti, Senhor Agradecendo o teu imenso e grande amor Mais uma vez te vestes de mim com paixão E nas ondas tormentosas seguraste a minha mão O forte mar não teve sobre mim poder Ó bom Senhor, viestes-me valer Estando eu cercado pela solidão O auxílio do Senhor, o auxílio do Senhor Veio em minha proteção Ambrigo achei em ti, Senhor Nos braços teus, perfeito amor Nas duas asas grande pro teu auxílio Minha salvação Minha salvação E por fim E por fim fosse contado como íntimo e transgressor Esso, meu guarda, meu refúgio, meu Senhor Censura mal contra mim não tem valor Nos meus caminhos, bem conheces, meu viver Dá-me abrigo Dá-me abrigo e proteção No teu sangue remidor Abrigo achei em ti, Senhor Nos braços teus, perfeito amor Nas tuas asas grande proteção Tu és o meu auxílio Minha salvação Adão morava no jardim do Adém Uma companheira, Deus lhe deu O Adém é um belo paraíso Mas o casal pouco tempo ali viveu O inimigo usou uma serpente Esta a Eva foi tentar A Eva comeu do fruto proibido E Adão também achou por bem provar Onde estás, Adão, que não respondes A voz de Deus sou pelo jardim O Senhor comi do fruto proibido Ouvi tua voz, mas escondido estou aqui Assim que o pecado entrou no mundo Por intermédio de Adão Também por intermédio de Jesus Foi que no mundo entrou a salvação Não foi muito fácil, custou sangue Custou agonia e grande dor Custou a vida de Jesus Eis aí uma prova de amor Onde estás, você que não responde Ao glorioso chamado de Jesus Oh, finge a mim Cansado e oprimido O seu perdão eu já ganhei sobre a cruz O seu perdão eu já ganhei sobre a cruz O seu perdão eu já ganhei sobre a cruz O seu perdão eu já ganhei sobre a cruz Meu Salvador, meu guia eterno e poderoso Hei de cantar eternamente em teu louvor Comprado fui com o teu sangue precioso E agradeço o teu infinito amor Hei de cantar em teu louvor Hei de gozar do teu favor Hei de vencer as tentações do mundo aqui Hei de mostrar a tua luz Hei de levar a minha cruz Até chegar ao lindo céu Meio do ar de Deus Tô prosseguindo sem temor minha jornada 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 Tô prosseguindo sem temor minha jornada